Olá pessoal, vídeo para ajudar o aluno sobre uma dúvida que ele teve ao colocar puxadores. Hoje não é muito comum, mas coloquei acho que uma dezena de milhares desses puxadores ao longo desses anos de trabalho. E é impossível falar de puxador, falar das medidas de furação, sem falar do sistema 32. Esse sistema eu não conhecia isso, eu vim conhecer isso no Senai quando fui dar aula lá em 2011, e aí eu pesquisei um pouco mais sobre o assunto na época e achei interessante, nunca tinha reparado. Se vocês repararem nas furações que vêm dessas grandes indústrias, podem reparar que tem de centro a centro de furo, a maioria deles com 32 milímetros. A ideia desse sistema foi criada no pós-guerra, segundo a guerra mundial, com a necessidade de reconstrução das cidades, edifícios e consequentemente os móveis. Tinha-se uma necessidade de fazer os móveis mais rápido possíveis, porque era uma quantidade imensa para reconstruir. E pensando nisso, eles resolveram padronizar algumas coisas e uma delas foi a furação e consequentemente a medida de placas. Lembrando que no mundo inteiro se usa milímetros, somente os Estados Unidos ainda que mantém a polegada lá. Estados Unidos sempre polegadas e praticamente o mundo todo milímetros. E por que 32 milímetros? Na época a indústria metal mecânica conseguia realizar engrenagens que fazia movimentos a cada 32 milímetros de centro a centro. Foram criadas então furadeiras múltiplas, seriam furadeiras com vários mandris a cada 32 milímetros, facilitando e todos eles giravam ao mesmo tempo fazendo as furações. Aí se padronizou. partindo dessa medida, o que que eles fizeram também? Padronizaram algumas placas, tamanhos de placas. Conseguindo fazer essa furação múltipla, se reduziu muito o tempo de fabricação e também o uso da máquina. Então a máquina, ela conseguia produzir muito mais do que fazer cada furo, separar. Assim também eles conseguiram um controle mecânico e numérico com essas medidas. Aí fazendo essas furações mais rápidas, todo o processo de fabricação dos armários se tornaram muito rápidos. Reparem que eles adotaram 37 milímetros da borda, então começa 37 e depois a cada 32 milímetros no centro de cada furo e no final da placa 37 milímetros. usando esta sequência de múltiplos de 32, então, se padronizou também algumas placas, algum tamanho de placas de armário. Então eles pegavam as placas, pegavam 37 milímetros mais 37 milímetros, mais o número múltiplos de 32 se tinha o tamanho de placas para fazer os armários. Então se padronizou alguns tamanhos, tanto em largura como na altura. Então vocês podem reparar que muitas coisas e consequentemente ferragens, puxadores, praticamente todas as ferragens têm em comum esse 32 milímetros e algumas no início esses 37 milímetros. Então sempre, ou pode até começar com os 32 milímetros, mas a furação da carreira dele aqui, vamos supor, se você já deve ter visto aí furações múltiplas para regulagem de prateleiras, tem exatos 32 milímetros. E da borda para cá 37 milímetros. Em placas onde irá por cima, ela passa por outra, elas calculam a espessura da placa mais 37 e aí começa os 32. Aí o múltiplo de 32, lá no final 37, mais a espessura da placa tem o tamanho padrão das peças a cortar. E com isso essas ferragens, se pode fabricar ferragens em qualquer lugar do mundo usando essa furação, a pessoa exporta e vai lá para outro país e ela bate certinho a furação. Por isso que se padronizou. Então sempre da distância da borda 37 e depois mantém os 32 de múltiplos. Se você medir, você nunca prestou atenção nisso, as corrediças, essa corrediça aqui, por exemplo, ela tem da borda dela até o centro aqui 35 milímetros. Se vocês reparem que tem 2 milímetros menor, porque tem algumas placas que já vem furada para você colocar essas peças. Então eles já calcularam, já é calculada assim, 2 milímetros ela fica para dentro. E se você reparar, todas as furações desse furo até aqui, aqui tem 64. 64. Desse para esse, 32. Desse para esse, 64. Desse para esse aqui, 160. Tudo múltiplos de 32. Você nunca prestou atenção? A dobradiça, ela tem essas medidas. Desse centro a esse centro, 32 milímetros. Da borda para o centro aqui, 37 milímetros. Que é isso aqui. Onde vai o calço? Vai colocar aquele suporte e depois o parafuso. De centro a centro, 32. Da borda da placa para cá, 37 milímetros. Então você encontrará puxadores, normalmente, quando é de alça, ele parte de 64 milímetros. Depois vem 96, 128, 160, 192, 224 e assim por diante. Múltiplos de 32. Todos seguem esse padrão. Voltando aí ao assunto que é do vídeo, também. Esse puxador que o Alex quer colocar tem 128 milímetros aqui, de centro a centro. Aí você definindo a distância que você colocar da borda, eu padronizei sempre aqui, 3,5, às vezes 3, dependendo. Vamos supor, eu tenho uma porta de vidro. Normalmente nós fazíamos essas portas de vidro com as réguas com 70 milímetros. Então era comum colocar e seguir nas outras portas. Se eu punha aqui na porta de vidro, no meio, eu colocava, por exemplo, numa porta de armário, também, essa mesma distância. Só a distância daqui para cá que você precisa olhar. Às vezes eu colocava padronizado, eu deixava a ponta do puxador, aqui igual e aqui igual. Depende, isso aí não tinha assim um padrão, mais ou menos olhava. Teve uma época que eu padronizei 10 centímetros aqui e aqui sempre mantendo os 35 milímetros. Então se você faz as réguas com 60 milímetros, aí é 30 ao meio. O Alec fez o dele com a placa assim, fez dois furos, colocou uma madeirinha aqui de parada e fez o furo, ele encostava e furava. Para poucos puxadores funciona, porque cada vez que você faz uma furação aqui, ela vai alargando. Então vai chegar o momento que você vai colocar a broca e ela vai ficar dançando aqui dentro e dará a diferença, o puxador ficará capenga. E se tivesse que marcar às vezes só um, em poucas portas, ela fazia bem simples, bem rápido assim. Se fosse uma gaveta, dividiria o meio dela, fazia dois riscos ao meio. Vamos supor, uma gaveta de 14, marcava, põe ele mais ou menos aqui, 7. Corria um risco aqui, um risco aqui e depois colocava aqui, dessa forma, centro do parafuso na quina, bem o centro do parafuso ali na quina, o meio do centro e aqui eu marcava. Então deu 27,4, 27,4 dá 13,7, 13,7, aí eu marcava aqui no método 13,6,5 caso dá do risco da lapiseira. 13,6,5, 13,6,5, pronto. Exato o meio do parafuso, era bem fácil. Aí vinha com o furador, pá, pá, furava. Definido o tamanho, a distância que você irá colocar em cada uma, você faz um modelo, procure manter um risco ao centro, bem certo. Você pode manter da distância do furo para cá uma e daqui também uma. Em gavetas, normalmente, quando vai colocar em gaveta, aí eu marco a... marcava aqui ao meio. Ou simplesmente fazia isso aqui, ó. Quando ela está simétrica, as medidas do centro para cá e daqui para cá, o que eu fazia? Fazia isso aqui, para não ficar riscando muito as portas. Então, eu media, media aqui, dividia por dois, aí achava uma medida, dessa medida eu só encostava aqui, segurava, marcava, marcava. E depois eu vinha, largava um pouquinho o buraco com o furador, batia com o martelo, para abrir um pouco mais. Porque quando você faz a marcação com o furador, não é legal você usar um furador e abrir e fazer a marcação forte aqui. Você precisa fazer uma marcação bem pequena, que você consiga enxergar e depois você bate. Porque se você fizer aqui muito largo, essa diferença desse largo, ele começará a aumentar cada vez mais e você terá puxadores torto. Então, eu mantinha isso aqui bem pouquinho, nessa forma aqui. Então, assim que eu marcava. E quando era a porta, eu deixava o tamanho correto aqui, eu já encostava aqui, aqui eu virava para o outro lado. Se aqui é igual, deixava igual do lado de cá. Mesma coisa, não precisava virar. Uma dica, esse fuchador tem, é todo redondo, eu vou no esmeril e faço assim, é todo redondo, não é sextavado como esse. Esse aqui é para esgarçar. Então, eu jamais furaria com esse aqui. Porque quando eu fico marcando, ele vai largando. Aí dá diferença na hora de furar. Então, eu sempre usava esse, que ele não alarga o buraco. E eu conseguia fazer de boa. Aí sim, quando for largar esse, eu ponho esse aqui e faço isso aqui. E ela largava. A mesma coisa aqui, se você fazer dois furos, onde vai o parafuso, como o Alex fez um assim. Se você for colocar poucos puxadores, não tem muito problema não. Porque cada furo que você dá, você está alargando. Ele fica largo. Aí, quando você começa a furar, vamos lá, mais de dez furos, ele começa a ir fora. Aí o puxador fica meio capenga. Então, só tomar cuidado com isso. E você pode também fazer dessa forma aqui. Eu fiz muitos assim. Esse daqui eu defini o tamanho onde vai. Pode ser maior, menor. E você pode fazer, por exemplo, de um lado só. E você põe isso aqui. Porque você não vai conseguir marcar corretamente para o isolado. E eu sempre gostei de fazer esse jeito aqui. Na época eu usava prego. Às vezes, de um tempo, comecei a usar parafuso. Fica só com as duas pontas para cá. E eu marco dessa forma aqui. Chega aqui. Encosto na... Vamos supor que aqui fosse uma porta. Aí eu encosto aqui. Chegava lá e... Bato aqui. Fazendo essa. Vem aqui, ó. Esse lado. Encosto na onde vai a porta, né? Tem que ter certeza onde vai. Só fazia isso. Aí eu tinha os dois lugares de pôr o parafuso. Aqui e aqui. Aí eu vinha... Alargava um pouquinho. Vinha com a furadeira e já furava. Não saía fora de jeito nenhum. E tinha que fazer isso aqui. Porque cada porta... Era uma ao contrário da outra. Então, eu baixava esse daqui. Podia usar esse daqui. Só que eu não consigo virar. Porque senão eu tinha que mudar os parafusos. Então, eu fazia. Marcava todas as portas. Para não ficar mexendo isso aqui toda hora. Marcava todas as portas com esse. E depois eu fazia só isso aqui. Eu baixava isso aqui. Para o parafuso não estragar ali. E marcava todos dessa forma. Aí saía furando e não dava erro. Não tinha muito problema. Então, sempre olha a furação perfeita. Aí múltiplo de 32. Não esqueça. O sistema 32. Parafusos hoje está fácil. Vem assim. Antes tinha que cortar com arco e serra e tal. Esses parafusos para cortar é meio complexo. Tem alguns que o aço é muito temperado. A serrinha não corta. E uma dica. Se você for colocar alguns desses. Guarde. Deve ter um monte disso. Guardado tem um monte. Procure ter parafusos diferentes nesses gomos aí. Porque às vezes você corta num gomo. Tem uns puxadores que para não vazar aqui. Eles fazem o furo bem pouco. Então ele fica restrito. E a hora que você corta num vão desse aqui. Ele ou enrosca ou espana. Aí eu levava alguns para que esse gomo pegasse mais adequadamente aqui dentro. E para cortá-lo muita gente faz isso aqui. Pega o alicate e apertá-lo. Não é legal porque você entorta a rosca e ele não entra. Então a ideia ou a maneira melhor de cortar é aqui. Você faz isso. Faz isso. Pronto. Se tiver que limar aí tem que limar. Tem alguns que o aço é ruim e não dá para ficar limando muito não. Tem alguns que o aço é ruim e não dá para ficar limando muito não. Tem alguns que o aço é ruim e não dá para ficar limando muito não. É isso aí pessoal. Mais um vídeo de ajuda. Olhe na descrição do vídeo. Se tiver algum vídeo ou alguma correção. que eu preciso fazer é na descrição do vídeo. Você tem links aí também onde ter ajuda. Comente aí. Deixe um alô. Se tem alguma dúvida. Comente aí que eu responderei tirando as suas dúvidas. Valeu pessoal. Até a próxima.